Usa a palavra de Deus para despertar o ódio, diz Carlinhos Maia sobre André Valadão. Carlinhos, casado com o também influenciador digital Lucas Guimarães, disse que ficou abismado quando assistiu o vídeo de Valadão. O influenciador digital Carlinhos Maia usou as suas redes sociais para fazer críticas às declarações do pastor André Valadão contra a comunidade LGBT. Eu não sei se vocês viram, mas está viralizando pela internet inteira um pastor. Este pastor já é bem polêmico. Usa a palavra de Deus para despertar o ódio dos seus fiéis. Eu estou abismado porque o cara, nas entrelinhas, ele meio que dizendo que Deus disse para que os fiéis dele acabassem com os gays, com as lésbicas e tudo mais. Você tem noção da gravidade disso, disse Carlinhos Maia. Para você que está por fora de toda essa polêmica, durante um culto nos Estados Unidos, o pastor André Valadão disse que se pudesse, Deus mataria a população LGBT e fala para fiéis irem para cima. Essa pregação foi transmitida ao vivo e apenas esse trecho viralizou dessa forma. O famoso texto fora do contexto que todos já sabem que gera sempre grande polêmica. Mas o cara, você deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre as falas, as declarações de André Valadão e sobre toda essa repercussão que aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.